Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje pra trazer um tutorial de maquiagem pra vocês O tutorial da maquiagem dessa semana é uma inspiração linda e bela na Jennifer Lopes Ela usou essa maquiagem no último Golden Wars Golden... Globo Golden Wars War Wars Sei lá, é numa premiação que teve aí Nesses últimos dias E gente, ela arrasou na maquiagem, arrasou no olhão Uma boca nude, uma pele bem iluminada Então eu adorei a proposta da maquiagem dela E outras pessoas também me mandaram como sugestão Então eu adorei fazer, achei super linda essa maquiagem E espero que vocês também gostem Pra surpresa de vocês, eu usei uma paletinha só Foi essa paletinha da Natura Na verdade eu não usei só ela, mas eu usei uma sombra de outra paleta Só pra complementar mesmo o que eu tava fazendo Mas eu usei basicamente todas as sombras dessa paleta aqui E gente, cores lindas essa paleta Tem resenha dela lá no blog Então passem lá pra vocês verem A resenha dessa maquiagem Ou a resenha dessa paleta Espero que vocês gostem também Então é isso, se vocês quiserem saber como que eu fiz essa maquiagem Continue assistindo ao vídeo Começo a maquiagem com o corretivo Esse é da Natura, de alta cobertura E eu vou fazer aquele processo que eu sempre faço Gente, eu vou marcar bem a sobrancelha ali embaixo E eu já vou usar esse corretivo em toda a pálpebra móvel Pra usar como base de sombras e neutralizar a cor da pálpebra Então aplico em toda a pálpebra E também, gente, os cílios inferiores Que aí também vai sombra, gente Daí agora eu passo um pó compacto Pode ser uma sombra também da cor da pele E aí, gente, a sobrancelha é só pra facilitar no esfumado Agora a gente vai marcar o canto externo do olho E a metade do côncavo Vamos fazer esse canto externo bem bonito E bem marcado Porque é isso que deu um diferencial bem grande Pra maquiagem E o olhar dela ficou muito marcado Então eu aplico essa sombra marrom Bem chocolate Ele é o segundo marrom da paleta E esfumo bem Agora eu vou usar a paletinha da Vult Essa cor chocolate Mais pro vinho, assim E aplico rente, assim, ao côncavo, sabe? Nessa bordinha do esfumado Só pra dar um efeito mais, assim, bordô ao côncavo Que eu percebi que na foto dá esse efeito Daí com a mesma sombra Eu vou arrastar rente aos cílios inferiores Mas eu vou fazer um esfumado mais grosso Que eu percebi que ela fez um... Ela aplicou bastante sombra nessa parte Rente aos cílios inferiores E ela usou dois tons Esse tom meio que de bordô Que dá pra perceber E o preto Que é o lápis preto Que eu vou aplicar agora Esse da Vult E aí eu acabo borrando Um pouco rente aos cílios também Pra dar o degradê do preto Pro marrom bordô Que a gente aplicou anteriormente Aí eu marco mais uma vez O canto interno Com aquela mesma sombra marrom Mais clara da paleta E agora eu vou aplicar E agora eu vou aplicar a sombra É... Iluminadora Aí gente... Aí gente já No canto interno Eu não mostrei pra vocês Mas é a terceira sombra Se eu não me engano Da paleta E... Gente... Linda essa sombra Maravilhosa Ela reflete muito E ela não é tão iluminadora Ela tem um fundinho Meio que champanhe Indo pro marrom Que é bem parecido Com o tom que ela usou Também no canto interno Do olho E aí eu aplico até Quase Perto de onde eu marquei Com o marrom escuro Reforço A sombra do canto externo E agora eu vou pra Realmente pra iluminadora Eu aplico Gente... As sobrancelhas Né? Abaixo das sobrancelhas E dou uma esfumadinha Com o dedo Agora a gente vai pro delineado Eu não vi pela foto Não consegui notar Um delineado gatinho Mas o que que eu fiz? Eu apliquei delineador Em todo o range Aos cílios superiores E aí eu fechei Fiz meio que Um delineado Sem o gatinho Máscara de cílios E depois vou aplicar Cílio postiço E os olhos ficaram assim Vou mostrar pra vocês O resultado já com a pele pronta Bom Apliquei cílio postiço E apliquei máscara de cílios Também Na pele eu usei Essa base da Contém 1 grama A Velvet de alta cobertura Na cor Natural 06 De pó eu usei Estúdio Fix da MAC Na cor NW25 De contorno eu usei O Chocolate da Fins Que é esse bronzer aqui Que ele é opaco Lindo Que vocês já conhecem Já são acostumadas A ver ele Aqui nos tutoriais Como blush eu usei O Daint Da MAC Também Que é esse rosa Lindo E ele é super Glow Assim tem uns Leves brilhos E deixa um ar De saúde na pele Muito bonito Claro que pra uma Pele iluminada Uma maquiagem Super iluminada Com o olhão Bem marcado Não poderia faltar O Soft and Gentle Da MAC É o iluminador É maravilhoso Já falei isso pra vocês Vai ter resenha Lá no blog Aguardem O batom que eu tô usando É o Honey Love Da MAC Com efeito mate E ele é um nude Muito lindo E ele fica super Apagadinho Na foto que a Jennifer Lopes Que eu vi da Jennifer Lopes Ela parece estar com gloss Só que como eu não gosto De gloss Eu não gosto muito Do efeito Então eu decidi Deixar só ele Com efeito mate mesmo Mas ele fica super lindo Na boca E gente Jornou muito bem Com essa maquiagem Fala sério Ah gente Queria lembrar vocês Também Que lá no blog Tem um Um formulário Que eu bolei Pra poder Melhorar o blog Sabe O conteúdo Posts Vídeos Então eu fiz um formulário Perguntando a opinião de vocês Pra vocês deixarem a opinião de vocês Sugestão Então passem lá no blog Pra responder esse formulário Eu vou deixar o link Aqui no box de informações E também pra me ajudar A colher os dados De 2015 Pro media kit do blog Tá bom? Conto com a ajuda De vocês Não vai demorar Nem 5 minutos Do seu tempo É super rapidinho A maioria das perguntas São múltipla escolha Então espero que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Se vocês gostaram Não esqueçam de clicar pra mim Gostei Escrever aqui embaixo No meu canal Se você ainda não é inscrito E me diga aqui nos comentários Alguma inspiração Alguma maquiagem Que vocês queiram ver Na próxima sexta-feira Então é isso Um beijo Grande no coração de vocês E até o próximo Tchau Tchau